E o grande prémio da categoria Serviço Digital vai para Arquivo.pt A mensagem Page Not Found não tem de ser o fim da linha. Antes de desistir, tente a sua sorte no portal Arquivo.pt, que na verdade preserva milhões de ficheiros recolhidos da web desde os seus primórdios. Estamos a falar de situações icónicas e marcantes como o Expo 98, as eleições presidenciais de 1996 ou a primeira página da web portuguesa, só para citares alguns exemplos. Outros momentos históricos como conquistas desportivas também podem ser guardados nesta memória da net atualizada periodicamente e para a qual todos nós podemos contribuir fazendo sugestões de páginas que merecem a imortalidade. E ao palco, o grande vencedor, chamo Daniel Bom, gestor do Arquivo.pt. E ao palco, o grande vencedor, chamo Daniel Bom, gestor do Arquivo, San Pedro Ferreira, uma outra graça que está presidenciada na universidade e para a pastora da fantasia. O grande vencedor, o grande vencedor, como o projeto da intelectual, Gostaria de partilhá-lo com todos os meus colegas, porque isto equivale a dar uma trabalha desgraçada. Em particular a minha equipa atual do Orquipe.pt e todas as equipas anteriores. Este prémio é muito especial por três razões. A primeira foi por Cisano Informática, que foi a primeira entrevista de informática que eu li na minha vida. E já agora podem também ir ao Orquipe.pt e ver como é que era o primeiro site de Cisano Informática. A segunda é porque foi a primeira vez que eu recebi um prémio sem concorrer. Eu juro. Pensava que era Spam que eu recebi. E a terceira razão é porque o Arquivo.pt e celebrou este mês 15 anos. E esta foi um excelente, verdadeiro aniversário. Muito obrigado. Obrigada.